Eu vejo a chuva caindo sem parar Sem perceber uma lágrima cair do meu olhar Estou morrendo pouco a pouco triste sem você Onde está? Vem me ver Por dentro eu me sinto tão triste, tão sozinho Meu mundo ficou tão escuro, sem a luz do teu olhar No peito o coração me pede pra esquecer Mas não consigo, tem dó de mim, não faz assim comigo A chuva bate na vidraça da janela E eu sozinho sem ela E eu chorando por ela Enquanto a chuva vai caindo pelo chão Chuva de lágrimas molha o meu coração Por dentro eu me sinto tão triste, tão sozinho Meu mundo ficou tão escuro, sem a luz do teu olhar No peito o coração me pede pra esquecer Mas não consigo, tem dó de mim, não faz assim comigo A chuva bate na vidraça da janela E eu sozinho sem ela E eu chorando por ela Enquanto a chuva vai caindo pelo chão Chuva de lágrimas Chuva de lágrimas molha o meu coração A chuva bate na vidraça da janela E eu sozinho sem ela E eu chorando por ela Enquanto a chuva vai caindo pelo chão Chuva de lágrimas molha o meu coração 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 Chuva de lágrimas molha o meu coração